O governo federal espera a redução da taxa de juros para o agronegócio. Assinada nesta terça-feira, uma medida provisória pretende aumentar a oferta de financiamento e melhorar a distribuição do crédito rural. Entre os principais pontos da medida provisória está a criação do Fundo de Aval Fraterno. Os produtores rurais vão poder se reunir em grupos de até 10 empreendedores para formar um fundo financeiro, que poderá ser usado como garantia na renegociação de dívidas rurais e em novos empréstimos. Outra inovação trazida pela MP normatiza o registro da cédula do produtor rural. A CPR é a garantia que o produtor dá de que vai entregar determinado produto rural, geralmente em troca do adiantamento do pagamento. A ideia é dar mais tranquilidade e segurança na negociação do título, além de atrair investimentos. Estamos dando uma nobreza para esse título, que já é o que o produtor rural efetivamente movimenta. Os produtores também vão poder dividir o imóvel para dar apenas uma fração como garantia em um empréstimo. Por exemplo, a propriedade vale mil e o empréstimo é de 80. Se você usa essa propriedade como garantia para esse empréstimo, você está subutilizando essa propriedade. Então você fracionaria, particionaria esse imóvel em pedaços de tal forma que um valor mais próximo do que seria esse 80 poderia ser dado em garantia. E 200 milhões de reais vão ser destinados até junho do ano que vem para financiar a construção de armazéns de grãos. Cada empresa poderá ter acesso a até 20 milhões de reais. Com isso, o governo espera que a capacidade nacional de armazenar grãos seja ampliada em cerca de 2 milhões e 400 mil toneladas.